Oi gente, saindo aqui do peixe. Vamos ver aqui o resultado. Vamos de volta. Direto aqui do campo. A linha do lago. E voltado aqui não. Perilhado do Maranhão. Vamos lá. Vamos ver aqui o peixe. Esse é o resultado do peixe aqui, viu? Piranha, filápia, traíra. E é isso aí.